Bom dia a todos Uma quarta-feira Um dia lindo, maravilhoso Um vento gostoso aqui Que sempre faz Em meio as serras Muito bom, só alegria E eu e minha patroa aqui Com licença aqui Com licença do Acrest É o amor da minha vida E nós aqui Um bom dia para vocês Para todos Sem exceção Amém 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 Amém